Olha pessoal, estou passando no vídeo aqui Eu vou mostrar quais são as pegadas que você pode fazer Durante um treino ou uma competição de Jiu Jitsu, certo? Vou saber se você for aqui, porque você está na guarda Para não ficar com os meus pernas juntaram em pé Quando você está aqui, o que eu gosto de fazer é manter essa perna No quadrinho do carro, não manter de longe Se eu ficar assim duas vezes, pode até vir, mais que a gente vai para a guarda Mas não vou ter que começar as pegadas Até que eu já fiz a pegada automaticamente Sempre faça o polegar para fora, certo? Nunca por dentro Aqui é a última condição Porque se você vai me girar, tanto é ruim É que a pegada é muito difícil de falar Então tem um cara que puxa, não sai disto aqui Então sem contacto Se você puxar, você puxar com machucação dele Então aqui por fora sempre puxa, puxa o ponto Já solta e machuca o meu dedo Então é sempre os quadros para fora e o polegar para fora, certo? Pode pegar aqui, pode pegar assim, pode pegar por dentro Só não pode pegar por dentro aqui, certo? Tanto vale para a cola Na cola você pode pegar o jeito que você quiser Pode pegar aqui, pode pegar aqui, tanto na outra, certo? Mas encaixa na manga e dá por causa da mesma coisa Você só pode pegar assim ou assim, assim pode Mas desde que no momento princípio Eu não vou botar por dentro Essa classificação Essa classificação é a punição, né? Melhor dizer que muitas vezes eu vou levar essa classificação Então sempre pode pegar aqui ou aqui Então esses são dois detalhes que eu tenho que passar por aqui Só você ficar esperto E também o detalhe Quando eu estou fazendo guarda aqui Beleza, tu pôs a mão na manga Ou a mão na bola No meu caso, beleza? Eu não gosto de fazer essa na gola Porque quando eu faço esse lado Quando eu faço aqui, beleza? Eu deixo de fazer esse ponto Para ele passar a mão parada Porque eu tenho a mão na mão E, por exemplo, eu vou atacar meu pé Lá, ó Se eu deixar, você pega aqui Então você vai trabalhar aqui E aqui ele vai atacar meus pés Se eu puxar aqui para quadro Eu puxei para quadro, tá? Beleza, eu tenho na bola Eu tenho para atacar meu pé Mas o lado está aqui em cima É só mais um bom de você ficar cuidado Você pode pegar aqui Bota uma tela de riva Bota uma porta perto Bota uma porta laça Você vai abenichar, beleza? Pouço, pouço Bota uma porta Bota uma porta Bota uma porta Bota uma porta Bota uma porta